O negócio é o seguinte, rapaziada, a partir de hoje não é mais FKS, o cupom nosso aí, ó, no CSGONET, e sim o cupom PIPI, que nos dá aí, ó, 40% de bônus, além que você vai participar de um sorteio de 3 carambitilores, certo? Pra quem usa o cupom PIPI lá no CSGONET, o formulário tá na descrição, então como? Link do site tá na descrição, cupom PIPI, usa lá, você ajuda nós pra caralho a continuar produzindo aqui pro canal, marcha que é só sucesso. Tá certo que esse cupom aqui não passa muita credibilidade, mano, mas quem usar o PIPI vai tá concorrendo aí, ó, a 10 facas, certo? Tamo junto, pega o vídeo. Vi comentários que diziam o seguinte no vídeo que eu postei ontem, mano, na hora que tava começando a ficar bom, o vídeo acabou. Então já que vocês gostaram, mano, da minha XM1014 fazendo o fiapo na pinha do Supremo, hoje mais um dia nós tá aqui, ó, pra buscar o nosso global jogando somente de 12 e como. Vamos pra cima, lembrando vocês, tá rolando um sorteio aí, ó, de 3 carambitilores, certo? Pra quem usar o cupom PIPI lá no CSGONET, o formulário tá na descrição, o site também, metemática, é tudo nosso. Plantei, B. Tome, mais um que eu tô ligando. Tome, quero mais, quero mais, quero mais. Quero mais. Tome, comecei bom bem, pai. 3 casinhas já com a nossa bruta. Matei o tesouro ainda, corri, né, que nem vou retardar. Falta a base? Eu acho. É, tesouro, deve ter ficado o puta agora, né, mano? O cara passou correndo, atirando com a 12, igual um mongoló, ele matou ele ainda, mano. Matei, ó. Mata aí, ó. Ultimo da jungle. Ele tá muito meado, não esquece, tá? Ah, mano loucura, eu queria humilhar o cara aqui, deixar ele sem bala, o cara vem e regasca o parceirinho. Poupei de matar ele pra fazer uma graça, caramba. Arrasta com o irmão. Me bacetei já, é muito louco. Me pegou. Tem um jungle, jungle. Tipo, o que importa é que eu vou, eu abri. Meu Deus, eu tô doente aqui, velho. Tá, jungle. Tome. Essa arma é muito forte, rapaz. Ela não adianta, que ela vai meter um 16x0 no Supremo, jogando só de 12. Confio ou não? Bem a minha, bem a minha, não tem nada, bem? Tô entrando. Tô entrando direto. Peguei um. Mais um, mercado. Fazendo uma coisa, mano. Entrar, saber que ir rasgando. Ó. Tem dois palácios, mano. Bom, então, vó. L, L. O que foi dois palácios, gente? Os dois A, meu Deus, vó. A gente tá indo só A o jogo inteiro? Fiz só A. Lacha, relaxa. Ixi, ô, amigo. Nossa, cara. Nunca perdeu. Não, nunca perdi, mano. Ainda mais dei 12 na mão, com 40 segundos pra jogar. Acho que é isso que tem ali. Acho que é isso que tem ali. Ganhei. Ganhei. Joguei. Joguei só o básico, só. Dei aquela olhinha pra esse cara aqui, ó, fio. Será que eu vou fechar um 16x0 jogando só na 12 contra a Supremo, mano? Não é possível. Ai, minha voida. Peguei um L. Peguei um CT, apontar pro CT. Base, base, base. Galo, é o CT, meu. Morri pro Valdir. Da oficina, entregaram. Hippity, cê já viram? Ai, não dá. Areia porra toda, fio. Tomar no seu cu, rapaz. Tem dois A. De brincadeira comigo? Só o biquinho da arminha dele na esperandinha pra morrer ali, cara. Mano, pidei pro caralho. Ainda bem que não vai reduzir. Tem uns 85. Um mercado, um mercado. Aqui é nóis, ó. Calma no seu cu, Valdir. Dá não sei das quantas da oficina. Nunca perdi de dose na mão, rapaziada. Na hora do clutch, não tem pra bater. É só dosada violenta, sem massagem. Tem um base. Valdir, da sapo, lazarinho. Cabecinha é um. Cabecinha é ele. Ah, grande Valdir, sapo holandia. Tem dois B, tem dois B, tem dois B também. Tá sim, costa o mercado. Deu nóis. O céu tá rebaixado, se fudeu. Primeiro Ralf. Metimos aqueles 20 barra 8. Tô B. Toma o boneco por hora. Agora o Bzinho, fi. Ai, 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 ai. Eu quero que eles venham a B. Eles vão conhecer a primeira fúria da minha beretinha. Depois, a fúria da dona da mala era menos que o quê? Famosa automática, né, cara? Imagina os caras vindo daquela janelinha. No B, ele é só socando o cano reto no bogão deles. Dois comandos. Nossa, tesouro. Não se misture com essa janelinha. Sim, mamãe, só um pouquinho. Nada rato, isso aqui é um palanço. Tô aí no costo. Você gosta comigo? Esse mano tá com 10 de vida, velho. Tomou. Vamos, tesouro. Não se misture. Fique pro chão aí mesmo. Fiz a boa agora, mamãe. Ele eu pulo lá em cima, lá. Nós dois indo com a faquinha na mão. Achei que o cara era óbvio quando eu vi ele saindo com a rajada da cara, mano. Ali eu achei que eu era um homem morto. Tomou o mel no palácio. Deu, nois. Quartis 3, eu tô aqui pra salvar o round, ó. Subiu, liga? Subiu, já tá saindo, eu deixo. Caralho meu. Palácio. E deu, nois. E veio. Ah, cara, é esse, cara? No Valdir da oficina e no mata, mano. Dei 12. Esses caras não tiram no corpo aí, né? Ai, esses brincaram com o vagabundo. B. Plantando e outro tapete. Cara, tá aqui, né? Marcando, certo. Aí, tá aqui mesmo. Toma, então. Agora ele vai chorar. Agora ele vai chorar. Só vi a arminha do homem. Tome, fi. Então, precisa se ligar pra vida. A blusa é muito forte. É rush, rapaz. O bagulho é vindo de costas pra vindo de flecha dos caras. Não. Menos 55, rapaz. Fala, fala, fala. Ele errei, pô. Fica da puta desse Valdir, cara. Ele tem 25 kills. Umas 13 foi em mim. Pelo menos. Passeu. Um beijo pra essa caverna. Fala, perna. Toma. Toma, desce. Toma, desce. Tá na base até R aqui ainda, mano. Tá na base até R. Fala, tem meu TK, velho. Passe até R o último ainda, mano. Tá indo pra caverna agora, mano. Vamos deixar ele passar. Deixa ele passar. Ai. Dozinho, curta a distância. Deixa ele vir. Deixa ele vir. É o Valdir. Na oficina GGWP. Valeu, valeu, valeu. Deu nó, rapaziada. E o Global? Vem ou não vem? O que vocês me dizem? Não veio. Infelizmente, ficou pra depois. Fazer o quê, né? Olha o que faz. O que importa é que mais temos 30 bonecos. Na base da dosada. E a patente dos caras era o quê? Full Supremo. Bando de safado. Bando de lixo, tesouro, mano. Só porque se perdeu pra 12 mesmo. Achamos que vai xingar nós, cara. É. Infelizmente, não deu pra nós usupar o nosso Global. Mas o que importa é que a 12 cantou mais do que ontem. Certo? Agora que não tá aquecido. A bichona tá potente. Felizmente, o Counter Strike pode ser um pouco duro. Às vezes, um pouco injusto, né? Mas temos quase 30 bonecos na base da dosada no Supremo. E não o P, mano. Mas é assim mesmo. Seguimos em frente, certo? O negócio é o seguinte. Quer mais gameplay jogando com uma arma específica? Ah, que não compre, mano. Comenta aí pra nós, certo? Que eu trago mais, com certeza. Dependendo do feedback. Se for da hora, trago mais jogo de dozona cabulosa. E é tudo nosso. Na descrição tem o formulário. Tênis, caramba, bichilore. Tupão, pipi. Zezinho, anete. E é nóis. Dá like no vídeo, quem não deu. Se você não tiver inscrito, mano, eu venho honesto. Até o próximo vídeo. Fá. 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 Fá.